Iaçu foi uma das primeiras cidades do Brasil, uma das primeiras povoações, a Vila da Princesa, em homenagem à Princesa Isabel. Você vai entender que Iaçu é uma cidade histórica, além de casas, ruas e construções, tem aqui o buraco do prefeito, um dos centros atrativos do centro de Iaçu. O que acontece aqui são as grandes festas no maior São João do Rio Grande do Norte, ou seja, no São João mais antigo do Brasil.